Fala pessoal, tudo bem? Somos upmodo.com.br Como vocês já sabem, trazemos sempre novidades e promoções para nossos clientes Jaquetas, todos os modelos da NASA Essa aqui é bem bacana, uma jaqueta leve Está toda impermeável e com as proteções Temos ela nessa cor Camuflada E na cor preta Jaqueta em cordura Toda ventilada e impermeável com a capa de chuva Calças também disponíveis em nossa loja Vem aqui montar seu conjunto com a gente E lembrando que está com desconto especial 12% de desconto para quem pagar no dinheiro ou no Pix E 10% de desconto Lembrando que parcelamos em até 10 vezes sem juros Valeu? Aguardo todos vocês Vou deixar o endereço na descrição do vídeo E o link para a compra Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui 2%